Que às vezes a gente tem medo com a questão da fama aí de São Paulo e tal, né, que tem bastante roupa até durante o dia, né, que só vão fazer salto, daí a gente fica meio cabreiro, né, com essas partes, mas graças a Deus, essa parte aí, ribeirão preto que eu fui voltando, tudo tranquilo, sabe? É, ela tem um soco aí, ó. Tá aí, ó, primeiro duzentão aí do dia, né, com todo cuidado, com certeza, né. E aí 40 km por hora Ó a turvinha vai ser enchar 40 km por hora Assalto molhado, vou segurar mais Não dá pra facilitar Ontem, no final da tarde, eu fiquei corrente aí no motor C4 pra fazer essa viagem E assim, teve tempo pra secar, né, esse lubrificante Porque esse C4 aí vira uma meleca, né, Andy? Ele acaba respingando pra tirar, né, só limpa com queirozele daí E aí 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 E um pouco de observação aí E aí Vamos ver se a gente pega essa serva e limpa, né Que pensa paisagem Bateria nós estamos Tem que cuidar agora com a aceleração aí Não consigo só mais Andar mais uns 70km aqui com essa gasolina, então Não vamos acelerar tão forte não Não faço nem ideia Aonde que vai ter gasolina, porra aí E aí Quando bateu uma ceda Tem um energéticozão aí Que ainda vai tá gelado Que tinha deixado lá no frigobar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.